Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Nessa videoaula a gente vai resolver um problema que eu deixei em aberto na videoaula passada, que é esse problema aqui. Quando eu pego para adicionar um produto, deixa eu dar um refresh na tela aqui, eu pego para adicionar um produto, por exemplo, cataflã, vou adicionar uma 1, adiciono 1, 2, 3. O que está acontecendo? Ao invés dele estar somando as quantidades, ele está adicionando um novo. Isso daí está acontecendo por causa da forma que nós implementamos o nosso adicionar. Na implementação do nosso adicionar, o que aconteceu? Eu sempre crio um item em venda e sempre dou um add. O add, ele cria um novo registro, mas no caso, existem outros comandos que poderiam melhorar um pouco a nossa lógica. Por exemplo, o comando 7. O comando 7, ele consegue editar um dado do ArrayList. Beleza, mas como que eu vou conseguir fazer isso? Eu vou precisar verificar se o produto que eu estou tentando adicionar, ele existe aqui dentro, dentro de algum item. Beleza, como que eu vou fazer então? Primeiramente, eu vou precisar criar uma variável, eu vou chamar ela de achou. Essa variável achou, eu vou começar ela com o menos 1. O que a variável achou vai guardar para mim? Achou o menos 1, quer dizer, menos 1 quer dizer que ele não achou. Achou o positivo, quer dizer que ele achou alguma coisa. E a posição é o valor dele. Então, vamos supor, achou o vale 7, quer dizer que o dado foi encontrado na posição 7. Achou o vale menos 1, quer dizer que nada foi encontrado. Beleza. Aí, eu vou fazer um for aqui para percorrer o ArrayList. Então, para a gente percorrer o ArrayList, vou vir aqui, vou criar uma variável. Posição, começa com 0. Pessoal, eu não vou entrar em muito detalhe de ArrayList, tá? Vou pressupor que vocês já sabem usar, que o ArrayList é como um vetor. Então, mais detalhes, recomendo vocês a procurar aí algum material sobre isso. Então, o ArrayList, a primeira posição dele é a 0. A posição dele tem que ser menor que o tamanho do ArrayList, que é o Size, e a posição varia de 1 em 1. Beleza. De 1 em 1. Agora, o que eu vou ter que fazer? O meu ArrayList é um ArrayList de itens, mas cada item tem o seu produto. O que eu vou fazer, então? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou capturar o item na linha corrente. Então, para capturar o item na linha corrente, é assim, o nome do ArrayList, ponto, get, e passa a posição que você quer. Então, isso daqui captura o item na posição corrente. Só que o item, ele tem valor parcial, ele tem quantidade, ele tem qual é o produto, opa, ele tem o produto. Aí eu vim aqui, ponto, get, produto. Então, aqui, ó, essa linha aqui, eu peguei o produto do item da linha corrente. Agora, eu vou verificar se ele é igual ao produto que eu estou procurando aqui, ó. Então, igual ao produto que eu estou procurando aqui. Se ele for igual, o que eu vou fazer? Eu marco o achou com a posição. Pronto. Para isso que serve o achou. O achou, ele vai deixar de ser menos 1 e ele passa a valer a posição de onde a igualdade deu true. Tá, o que eu vou fazer agora? Eu preciso agora testar a variável achou. Se a variável achou foi igual a menos 1, quer dizer que ele não achou. Se ele não achou, quer dizer que é um item novo. Se é um item novo, então, o que ele faz? Ele vem aqui e coloca isso daqui, ó. Se é um item novo, ó. Se é um item novo, ele faz do jeito que estava antes, ó. Ele cria um item em venda e adiciona esse item novo na nossa cesta de compras. Caso o achou for diferente de menos 1, quer dizer que ele achou. Eu até gosto de pôr, às vezes, para evitar problema. Sei lá, se o achou for menor que zero. Tanto faz a condição que vocês querem colocar. eu ou quero que achou o maior que zero. Vocês implementam como vocês quiserem aí. Então, eu vou colocar assim. Se achou for menor que zero, só para ficar garantido que caso algum sacana digitar um negativo aí qualquer, vai dar problema. Então, se achou for menor que zero, ou seja, for menos 1, ele faz isso aqui. Caso o contrário, ele for zero, 1, 2, 3, 4, 5, quer dizer que ele achou alguma coisa. Beleza. Aí eu tenho que editar. Como que eu edito? Eu vou precisar usar o comando get de novo. Vou usar o comando get. Então, eu vou pegar aqui o ArrayList.get na posição achou. Ou seja, eu estou capturando o item na posição achou. E estou guardando nessa variável. No produto, eu não vou precisar mexer, porque é o mesmo produto. Mas a quantidade, eu vou precisar mexer. Eu vou precisar somar mais um. E vou precisar mexer no preço. Então, agora vamos acertar primeiro a parte da quantidade. Só algumas coisas, pessoal, em Java, somar inteiro com inteiro em Java é bem tranquilo. Só que quando você usa os outros inteiros que o Java tem, sempre rola um estresse, uma dor de cabeça. Então, se ficar alguma dúvida aí, eu recomendo dar uma olhada em tipos primitivos. Qual que é o problema que nós vamos ter? A quantidade, ela é short. Aí, eu vou somar mais um. Quando eu somar mais um, o que vai acontecer? Esse somatório, ele vai ser convertido para inteiro. Aí, eu tenho que converter para short de volta de novo. Ou seja, coisas do Java. Então, vocês vão ver aqui, item em venda. Ponto 7, quantidade. Se você pensasse, o que é a quantidade nova? A quantidade nova é a quantidade antiga, mais um. Beleza. Quantidade antiga é a própria quantidade do produto. Opa! É get quantidade, na verdade, né? É a quantidade antiga do produto, mais um. Só que você pega, começa a dar erro. Que erro? Você põe o mouse aqui em cima, ele fala, o método set quantidade de sorte, no tipo item em venda, não é aplicado para o argumento int. Por que está acontecendo isso? Isso aqui está acontecendo, por quê? Isso aqui é um short. Isso aqui é um int. Quando você chama short com int, ele manda para inteiro. Ah, mas se fosse short com short? É uma coisa. new short 1. Criei um short. Então, eu estou somando um short com um short. Dois shorts. Se você somasse short com short, você esperaria que a resposta fosse um short. Não. Mesmo tipo de erro. Qualquer valor numérico que você some no Java, inteiro, ele manda para int. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que voltar ele e fazer o casting dele para baixo. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? new short. Aqui, ó. Aqui e... Pronto. Fiz uma gambiarrazinha aqui para resolver o problema. O que eu fiz? Ele vai fazer, ele vai pegar a quantidade antiga, mais um. Mais um. Quer dizer, ele vai somar mais um. Se for sete, ele vai para oito. Mais aspas aço. Por que aspas aço? Aí, ele converte para string. Aí, essa string, eu passo para um. new short resolveu o problema. Ou seja, coisas do mundo Java que até algumas pessoas vão criticar o Java. Eu realmente acho que nessa parte de tipagem de dados, o Java, quem inventou, realmente quis dificultar em comparação com outras tecnologias. Então, por isso que agora você sabe porque quando você pega o tutorial na net, o cara só usa int para inteiro e usa doble para real. Porque nunca dá problema. Então, didaticamente, o int e o doble são ótimos. Aí, eu, espertalhão, quis usar short, big decimal, não sei o que. Agora, a gente vai ter que dar um jeito aí. Mas, vamos ver se vai dar certo. Cataflan. Cliquei. Beleza. Cataflan. Um. Agora, mais. Aí, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vamos pegar outro produto. Outro. Outro. Aí, ó. Outro produto. Outro produto. Cataflan. Outro produto. Deu certinho a nossa solução para acertar a quantidade. Agora, precisa acertar o preço parcial. Que é o preço unitário vezes a quantidade. Então, normalmente, frisando, eu só tive que fazer esse ajuste técnico, vamos chamar assim, porque todo tipo short, quando você soma, ele manda para int. Aí, eu tenho que trazer para short de volta. Tem várias formas de fazer a volta. Fica a seu critério aí. Essa é a minha sugestão. Então, aqui, lembrando, eu peguei a quantidade. Aí, vamos para o cuidado. É sete. Ele soma mais um, oito. Aí, ele converte para texto. Aí, o construtor de short recebe o texto oito. Beleza. Gerou. Ah, mas por que você não deu add aqui? Eu não precisei dar add porque aqui eu dei um get. Isso aqui, ele está, esse objeto, ele está guardando a referência de alguém dentro do ArrayList. Então, se eu modificar esse objeto, a modificação feita nele reflete no objeto que está dentro do ArrayList. Então, por isso que eu não preciso dar add. agora, vamos acertar a quantidade. Desculpa, o preço parcial. Preço parcial é o mesmo problema. Todo o ArrayList na net você pega, o cara usa dobro, funciona que é uma beleza, é um sem estresse, e eu quis usar big decimal que é o mais comercial. O big decimal, ele tem um problema. O big decimal, ele não aceita o mais, o menos, o vezes a divisão. Não é que ele não aceita. Ele não aceita os operadores que nós conhecemos. Ele não aceita a cruz, o cruz como mais, o if como menos, o asterisco como vezes, e a barra para a direita como divisão. Então, por exemplo, o que é o preço parcial? O preço parcial seria o preço do produto unitário vezes a quantidade nova, vezes a quantidade. Então, por exemplo, você tem o produto aqui, o que seria fazer? Basta você vir aqui, pega o produto, produto.getpreço, vezes a quantidade. A quantidade é item e venda.getquantidade. Então, se fosse doble, você faria isso, um abraço. Teria funcionado. Aí você põe o mouse aqui em cima, porque ele não aceita esse tipo de operações para campos do tipo big decimal. Esse é o problema. Então, o que eu vou ter que fazer? todo big decimal, ele tem uma operação, depois que você der o getpreço, você dá ponto, aparecem as operações dele. olha, ele tem aqui, ADD, ele tem o divide, ele tem max, mínimo, multiply, multiplicação. Então, ele usa tudo métodos para isso. Então, por exemplo, nós vamos usar o multiply, que é a multiplicação. deixa eu achar aqui, multiply. O multiply, e outro problema, o big decimal, ele só multiplica com o big decimal. E a quantidade é short. Pronto. Temos um problema. Então, você vê aqui, multiply, e aí eu passar aqui a quantidade, getquantidade, aí, problema. não tem como eu multiplicar um big decimal com um short. Big decimal, só multiplica com um big decimal. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que converter esse carinha aqui para um big decimal. Deixa eu tirar ele aqui. new, big decimal. O big decimal, ele aceita vários, ele tem o construtor string, tem o construtor big integer, double, int, long, string. Então, new big decimal, e passo ele aqui dentro. Aí, resolveu. Olha que coisa feia que ficou, mas entendendo. Primeiro, ele pega a quantidade. Depois, a quantidade, ele passa para big decimal. Aí, a quantidade de big decimal, ele multiplica com o preço unitário, que é big decimal. Se fosse double, era só ter feito um asterisco. Mas fazer o quê? Mas, na verdade, eu estou zoando, pessoal, mas o big decimal, ele tem muitas vantagens, principalmente, para arredondamento. Você escreve um pouco mais de código, mas quando você precisa dele, realmente, é bem mais vantajoso. O short, também, menos o ano, a economia de memória que ele tem em relação ao int, é muito grande. Então, você tem que usar o tipo correto mesmo. É que a gente olha um exemplo didático, que é bonitinho, o cara faz lá com vezes só, não tem nenhum estresse. Às vezes, no comercial, acaba não sendo tão assim. Então, vou pôr aqui, catafan, mais, mais um catafan. Aí, mais um catafan. Aí, agora, esse daqui. Aí, 24, 36, mais um desse, mais um catafan. Ou seja, deu certinho, ó. Novamente, frisando. Eu não preciso adicionar o produto, porque ele já está adicionado no ArrayList. Aí, quando eu dou esse get aqui, e atribuo para essa variável, é como se eu estivesse mexendo dentro do ArrayList na posição. Então, com isso, pessoal, o nosso adicionar agora ficou mais profissional. O próximo passo agora é fazer o remover produto da nossa cesta. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Não esqueça de curtir e compartilhar essa videoaula. A gente se vê na próxima. Abraços. Até a próxima.